Pra quem não sabe é Miss Frank, só que não é funk não, tá bom? Porque essa é baseado em fatos reais, gente, entendeu? Quer K.O. vai ter K.O. Vindas e vindas, vindas e vindas Que é K.O. vai ter K.O. Ei minha menina, tudo bem com você? Acho que chegou a hora de eu parar pra te escrever Dizer tudo o que eu penso, dizer tudo o que fiz Dos erros incalculáveis onde te fiz infeliz Fiz você sofrer, fiz você chorar Mesmo assim minha dona conseguiu me perdoar Tem momentos que eu mesmo não consigo acreditar Mesmo assim do meu lado decidiu continuar Porque essa é baseado em fatos reais, entendeu? Uma ou duas semanas nossa vida melhorava Por causa dos meus delízes eu mesmo tranquilizava Por problemas que tu sabe voltava tudo de novo Botando bagulho doido, botando bagulho doido Já até perdi as contas de quanto te fiz chorar Acho que chegou a hora disso tudo terminar Tudo de novo Faz a mala, desce a mala Pega o carro, põe na mala E na volta pega a mala Põe no carro e traz a mala Que tanto longe faz a mala Por favor, fala Faz a mala, desce a mala Pega o carro, põe na mala E na volta pega a mala Põe no carro e traz a mala Que tanto nós faz da mala Fala Nesses onze anos juntos você quer? Eu também quero Acho que chegou a hora de recomeçar no zero Com força, fé, amor e esperança Pra que juntos nós possamos educar nossas crianças Pedindo ao Criador pra proteger nosso abrigo Pra que o mal não entre E nem as armas do inimigo Porque aqui no nosso lar Só quem reina é Jesus Cristo Eu te ajudo, tu me ajuda Chega de guerra um com o outro Reparado somos lata Nós dois juntos somos ouro Ei minha menina, tudo bem com você? Acho que chegou a hora de eu parar Pra te escrever e dizer tudo o que penso Tudo, tudo o que fiz Os erros incalculáveis Onde te fiz infeliz Fez você sofrer Fez você chorar Mesmo assim minha dona Conseguiu me perdoar Tem momentos que eu mesmo Não consigo acreditar Mesmo assim do meu lado Decidi continuar Pra quem não sabe é nesse Frank Só que não é funk não, tá bom? Porque essa é Baseado em fatos reais, entendeu? Quer K.O. vai ter K.O. Indas e vindas Só um momento Aham Ei minha menina, tudo bem com você? Acho que chegou a hora de eu parar pra te escrever Dizer tudo o que eu penso Dizer tudo o que fiz Dos erros incalculáveis Onde te fiz infeliz Pra quem não sabe é nesse Frank E esse, sem maldade Pra quem não conhece É o Odissão Sábio O bigode grosso Então pega a fita E aí E aí E aí E aí